Oi, gente! Eu já estava com saudade de vocês, porque os últimos vídeos que eu gravei, eu não mostrei o rosto. Foi só o braço do violão aqui, né? Porque às vezes a gente precisa estar publicando algum vídeo e às vezes a gente não está com aquele estado de espírito para mostrar a nossa imagem. Então aí a gente dá preferência àquilo que é mais importante, que é estar passando o vídeo, a aula de alguma música, passando a cifra. Mas aí eu já estava com saudade de vocês, de estar mostrando o meu rosto, né? Eu gostaria de agradecer a vocês por estarem se inscrevendo no meu canal. Bem, se você que está assistindo não se inscreveu ainda, eu queria te pedir para estar se inscrevendo. Vai ter muita coisa legal, estou publicando bastante vídeos. A maioria dos vídeos é voltado para a música, né? Estou colocando aí cifra de músicas, vídeo-aula, né? Para ajudar o pessoal aí. E no vídeo de hoje eu vou estar gravando a música Nada Temerei, o vídeo-aula de um violão ou na guitarra. Essa música, ela é da Igreja Batista Central da Barra, aqui do estado do Rio de Janeiro. Igreja Batista Central da Barra, Atitude. E eu vou estar passando o vídeo passo a passo de como toca essa música. Para vocês aí que toca ela, que gostam de cantar, os departamentos das igrejas, né? E às vezes você que tem alguma dificuldade vai estar te ajudando. E se de alguma maneira você já sabe tocar ela, você não vai aproveitar a videoaula porque você, de alguma maneira, assim, Ah, eu já sei tocar essa música. Mas algumas dicas que eu vou estar dando vai te ajudar também. Bem, gente, o nome dessa música é Nada Temerei. Essa música, ela tem uma mensagem muito forte. Porque ela tem um pouquinho, assim, da Epístola aos Romanos, né? Aquela passagem que fala assim E sabemos, pois, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ao mesmo tempo fala um pouquinho do Salmo 91 também. Que ainda que fala Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Salmo 91 não, Salmo 23. Que fala esse versículo. Mas também tem o Salmo 91, né? Porque o Salmo 91 tem o versículo que fala assim Que ele dá ordem aos teus anjos para te guardarem de todos os teus caminhos. Então, tá ligado ao Salmo 23 e o Salmo 91 também. Por que não? E aí, falando dessa música, ela é muito linda. Mas olha só, antes de eu chegar na parte da dica da música Eu queria dar uma outra dica pra vocês. Vocês que gostam de cantar. Gente, quando vocês forem estar tocando a música ou cantando No caso de alguém estar tocando Fiquem atentos ao som do acorde primeiro. Por que isso? Porque aqui, vamos supor, a cifra dessa música é em Dó maior. Vou fazer aqui. Primeiro eu ouço o som do acorde Pra eu ter a referência de como que eu vou cantar. Por exemplo, eu vou estar cantando o refrão da música. Ó Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Gente, a música, quando a gente canta A gente, na verdade, a gente tá interpretando alguma coisa Então eu não posso cantar a música aleatoriamente Tipo Nada temerei Eu sei que não estou sozinho Todo poderoso é o meu amigo Sua voz acalma Gente, eu não posso fazer isso Quando eu canto Eu preciso primeiro Conhecer a melodia da música Conhecer os compasso da música As horas que eu vou dar a pausa As horas que não vai ter tanta pausa assim na música E eu cantar a música expressando Porque uma música dessa Ela tem uma mensagem muito forte Então ela tá dizendo Que eu não vou temer nada Porque o Deus todo poderoso Ele é meu amigo Que a voz dele acalma o mar Faz milagre acontecer E eu posso crer e descansar em Deus Então uma letra dessa Eu não posso cantar Sem dar um sentido pra essa melodia E sem dar um sentido pra minha interpretação Porque a música é isso Ela é a expressão da alma Tem um ditado muito conhecido Que as pessoas falam assim Quem canta os males espanta Na verdade Esse ditado ele foi tirado da Bíblia Porque a Bíblia fala Que o louvor ele traz uma libertação E eu creio que traz sim Quando a gente tá cantando A nossa mente ela tá ocupada Com aquela música E aí a nossa mente não tem tempo De tá pensando em coisas negativas A nossa mente ocupada com aquela letra Ainda mais se for uma letra positiva Uma letra construtiva Isso vai trazer um bem-estar pra mim Isso vai trazer um bem-estar Para as pessoas que estão em volta Entendeu? Mesmo que você cante Sem ter o acompanhamento De um instrumento Quando você canta com a alma Com certeza Aquele canto vai gerar algum impacto Ele vai influenciar pessoas Vai influenciar o ambiente E vai trazer alguma mudança E algum reflexo naquele ambiente Eu creio e acredito nisso Ok? E aí como eu acredito nisso Eu vou tá mostrando pra vocês Só um pedacinho aqui Da música Até mesmo da forma correta Que eu tenho que cantar Eu vou cantar um pedacinho Na capelinha Que é sem instrumento nenhum Da forma correta Primeiro eu respiro Inspiro E solto o ar pela boca Esse exercício é importante Pra quem canta qualquer música Eu faço isso Mais uma vez Inspirar Claro que vocês devem estar morrendo De rir aí de mim Eu sei que você tá rindo Tá? Tá, para de ficar rindo É sério Mas aí Quanto mais eu expiro E eu seguro esse ar Eu vou ter fôlego pra cantar Então eu vou fazer o seguinte Um teste pra vocês Vamos lá Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso É o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar em Deus É isso aí É isso aí Era essa a mensagem Que eu queria passar Claro que eu vou estar passando O vídeo Aula da música completa Mas é importante Mas é importante que vocês tenham essa dica Porque não é só tocar a música É saber cantar a música Mesmo que eu não tenha a voz bonita Aquela voz, né Bonitona Aquela potência vocal Mas mesmo sem toda essa potência Eu estou fazendo o básico Que é cantar certinho Dentro do compasso Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso É meu amigo Tua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar em Deus Bem, eu espero que essa dica Tenha ajudado vocês No outro vídeo Eu vou estar colocando Passo a passo De como eu toco essa música Para estar ajudando vocês Tá bom? Fiquem com Deus Muito obrigada Até a próxima Se vocês tiverem gostado desse vídeo Se inscrevam no meu canal Dê um cliquezinho lá naquele E Naquela mãozinha de ok Para dar uma curtida nesse vídeo Para estar me ajudando aí também Tá bom, gente? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau